Olá, Eletro Maníacos! Beleza? Hoje estarei em uma loja de usado chamado Kimball. Lá existem produtos usados que são muito baratos e que valem a pena comprar. Aqui está escrito Juen. Juen no Brasil dá 10 centavos. A única coisa é que ele está meio sujo, né? Mas, olha, dá uma limpadinha, uma reforma, não vim em folha. Esse aqui, olha, esse sofá é hiaco ienes, que fica 100 ienes, que é 1 dólar, que é 4 reais. Um sofá de 4 reais. Meu Deus, esse é truco de cantina. Aqui é o estacionamento, né? E agora iremos entrar pelo Iriguti. Isso aqui é apenas de 4 reais. Uma chave. Uma gaveta com chave. Aqui, olha, 2 reais. 2 reais. Isso aqui é uma sacola. Esse aqui, olha. Isso aqui é um produto novinho. 86 ienes. É tipo, o produto que a gente viu, aquele sofá lá, vezes 8 vezes. Nós estamos aqui com uma sapatilha. Você acha que é uma sapatilha normal? Mas, aqui tem um exemplo mostrativo aqui pra gente ver. É um bolinga. E dentro, como vocês podem ver, tem essas bolhas. Esses negócios podem ser mais confortáveis ou justos. Nossa, nunca vi isso na minha vida. Esse aqui é um copo de 10 ienes. Menos de 10 centavos. 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 Menos de 10 centavos. Daqui, olha. 10 centavos. São praticamente? 10 centavos. 10 centavos. Mas aqui também tem 10 centavos. Caramba, esse aqui é 21 centavos. Dá praticamente uns 8 centavos. Muito barato. Menos de 10 centavos. Não, é. Menos de 10 centavos. Agora nós vamos ver as outras partes do Kimball. Kimball, 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 Kimball. Olha, gente. Esse daqui é um prato de Halloween. E vocês podem até se preparar que o Halloween vai vir. Um ótimo vídeo, hein? Gente, esse aqui é uma panela. Mas é que é uma panela não usada. Bom, aqui está pouco arranhada. Mas aqui é só um exemplo demonstrativo, né? Aqui, olha. Novo, novo, novo. Ninguém abriu. Acabou de ser fabricado. R$ 42,00. Olá, meu nome é Isabela. Eu venho participar do canal do Júdia. Do canal Lectomania. Gente, quem é menino e gosta desse negócio é bonito. Tá. Gente, olha essa cadeira. Tá muito bom. Tá muito bom. Tem mais aqui, olha. Olha só esse carrinho. Caramba. Eu acho que ele era feito de algum controle remoto. Ou não sei, mas... Tinha algum circuito aqui, tinha. Olha esse brinquedo do Ampama. Gente, eu estou aqui com uma Airsoft. Vai, olha. Olha só a história. Hoje está bem movimentado. Aqui é o do Yoda. Do Star Wars. Vamos conferir o preço. Vamos ver o preço. Ele fala. É uma máscara eletrônica. Do Chewie. O do Yoda e do Chewie são o mesmo preço. O Chewie é 972 ienes, igual do Yoda. Aqui no Brasil dá mais ou menos uns 40 reais. Vocês tirem suas próprias conclusões se está barato ou caro. Ok? Isso aqui é a parte de peso. Não. Daqui é a parte de fisiculturistas, né? Daqui é a parte para as pessoas ficarem bem fortes. Vamos ver se aqui, se eu aguento. Oxi. Nossa, é mó leve esse aqui. Daqui é 4 reais. Daqui é uns... Cinco reais. Daqui é um pouco... Esse aqui é mais pesado, hein? Isso aqui é mais pesado. O quê? Oitenta reais. Mais ou menos. Você lembra do vídeo anterior que eu gravei? Que eu mostrei esse skate? Vou mostrar a cena rapidinho aqui. Daqui é um skate. Que tem duas rodas. É muito popular aqui no Japão. Então, nessa parte aqui do vídeo, eu mostrei o skate de duas rodas. Aquele que eu mostrei é um novo. Mas olha esse aqui, ó. É um usado. Tem até nome de alguém. Mil. Mil ienes. Mas, no caso, vamos dizer quarenta reais. Ou... Trinta reais. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma máquina de pipoca. O preço aqui no Japão é de dez mil ienes. Em japonês é Ichimai. Mas eu vou deixar aqui embaixo como que é em português. Porque eu já tô com preguiça de fazer cálculos. Estou aqui com as panelas de pipoca. Só tô copiando. Estão dançando. Não é, Bela? Uhum. Aqui estamos com os sapatos. Sapatos e sapatos. Agora estamos aqui. Uma parte da loja. Bom, aqui tem um instrumento, um piano, né? Ele já tá um pouquinho usado. Não está funcionando no momento. Um violão, ó. Um violão, ó. Novinho. Folha. Vamos dizer que tá uns... 50 reais. Ou 60 reais. Eu não sei o que é isso. Se vocês souberem, podem deixar no comentário. Mas eu só sei que isso aqui tá desligado. Aqui tá ligado. Não sei. Provavelmente isso não é um aspirador de pó. Ele está... Ó. Aqui tá dizendo que a lâmpada está quebrada. Aspirador de pó. Cadê? Um carrinho. Uma lanterna. Sem bateria. Duvido que ela esteja quebrada. Já deve ter sem bateria. Uma máquina de fazer café. Uma máquina de fazer cupcakes. E onde ela vai ficar? Aqui, ó. Nós estamos aqui com um biscoitinho do Power Rangers. Power Rangers. Aqui, ó. Nimairi. Tá dizendo que só tem duas... Dois negócios que cabem aqui dentro. Bom. Não faço a menor ideia o que é isso. Se eu souber, eu vou deixar aí. Escrito. Bala de abacaxi. Oi, gente. Eu queria saber se no Brasil tem essa bala aqui, ó. Clorex. Eu não sei. Aqui no Japão é muito conhecido e muito popular. Tipo, nos combines. Combine. Que é a loja de conveniência, né? Ou mercados comuns como esse. Agora estamos aqui com o Kinder Ovo do Japão. Olha. Tem uma bala aqui. É muito popular no Brasil. Fini. Olha. Que sabor frango, beleza. Gente, nós estamos aqui com uma bala Fini Marshmallow. Sabor morango. Estamos aqui com o sabor... Com o que, Bela? Língua lingona. Língua lingona? Acho que ela acabou de inventar isso. Não. Seis cores diferentes. Agora estamos aqui com... Agora estamos aqui com... Fini sabor ovo. Quer dizer, não é sabor ovo, mas aqui é a aparência de ovo. Feita de... As frutas frutas. Gente, isso aqui é muito bom. É a de minhoquinha. Gente, eu realmente detesto esse Fini aqui de banana. Dá nojo de pensar. Eu não sou muito enxergado em bala de banana. Olha, isso aqui é um lamen. Daqui é... Daqui é de... Eu acho que esse kanji aqui é de óleo. E aqui está escrito soba. Soba é macarrão. Tipo yakisoba. Mas só que aqui esse kanji provavelmente é de óleo. Ou é outro kanji que eu não conheço. Mas eu sei que aqui é tipo lamen. É aqui que está escrito que é sabor maionese. Como podem ver. Gente, aqui tem três foguinhos, olha. Não está vendo? E está a três graus de apigmentado. Está mais ou menos apigmentado. Que esquisita. Olha aqui. Está vendo? Eu mostrei como que ela é esquisita. Olha, gente. Ovegadinho. Olha o preço. Olha o preço. Ovegadinho. Você já virou o novo filme do Chucky? Olha. Uma é uma boneca. E a outra. E a outra. Imagina você brincar com uma boneca, né? Imagina você está de noite. Você pega um copo de água. E você encontra essa boneca. Eu vou no banheiro, tá? Imagina. Mala aqui, ó. Chucky yen. No caso, 100 yenes. Que no Brasil ficaria 4 reais. Olha essa mala aqui, ó. Um pouquinho mais nova do que a outra. Essa aqui já dá uns 7 reais. Isso daqui, ó. Incrível que pareça. Isso aqui é uma calculadora. Melhor do que a própria calculadora digital. Eu não sei como que usa isso. Mas um dia eu posso explicar como que usa essa calculadora. O nome disso é sorobão. Não faço a menor ideia como usa isso daqui. Não, é daqui é tipo uma fita. Para você colocar um Lego na parede ou na mesa. Para deixar ele grudado assim na mesa. Tipo uma fita de Lego. Muito usada em filmes. Ou para enfeitar o quarto. Vamos deixar ali na pilha. Outros brinquedos eletrônicos. O Baymax. O Big Hero 6. Olha. Muito legal. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.